Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado É terça-feira das Santas Chagas Vamos juntos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Toda terça-feira Rezando pelos doentes Com os doentes É isso mesmo, queridos irmãos e irmãs Rezando pelos doentes Com os doentes e não por acaso Nós estamos pedindo Libertai-nos do medo Libertai-nos do medo Estamos fazendo no santuário Essa novena Que não para Você está com medo? Clame as Santas Chagas Estamos em plena novena Oitavo dia da exaltação da Santa Cruz Mês de setembro, mês da Bíblia Para que nele nossos povos tenham vida Sabedoria Um espírito amigo do ser humano Quero saudar a todos Os que estão me acompanhando Pela rádio AM 1060 De onde tudo começa Renova FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Evangelizar FM 90,9 AM 1430 E as rádios irmãs Cujos nomes cito neste momento Quero saudar A você que me acompanha Pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades Canal aberto Você que acompanha Pelas plataformas digitais Vamos juntos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Você tem o texto da Santa Chagas? Tem a fitinha? Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Eterno Pai Nesta terça-feira Rezando pelos doentes Com os doentes Com os cuidadores dos doentes Médicos, intensivistas, voluntários Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar Todas as feridas Deles E nossas Senhor Faça uma aspersão Do seu sangue Faça uma aspersão Do seu sangue Sobre todos Os que estão agora Em oração E são milhares De milhares Que estão em oração Em prece Amado Jesus Não somos merecedores Do teu amor Mas confiamos Na tua misericórdia Visite Senhor Abençoe Senhor Santifique Senhor Eu estou falando com você Que está em casa Com a porta fechada Com medo Mas não é uma porta Da cozinha Ou da sala É a porta do coração Com medo de amar A porta do coração Com medo de confiar Medo De acreditar Não só no outro Em si mesmo Na medicina A notícia do câncer Abalou demais Pessoas na família Que partiram Está com medo De reagir Não sabe como lidar Com o relacionamento Que está terminando Você quer tentar Mas não sabe como Reconciliar Senhor Foste tão compassivo Misericordioso Com os pobres Os miseráveis O resto de Israel Tiveste um Uma atenção Tão grande Para com os doentes As crianças Os órfãos As viúvas Olhar Olhar Para essa porção Mais sofrida Pelas pessoas Que estão no rádio Que diz Só por Deus Só por Deus Estou vivo Só por Deus Estou lutando Só por Deus Estou de pé Sustenta 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 Senhor E eu quero que Nesse momento Você coloque A sua mão Sobre a enfermidade Coloque a mão Sobre a enfermidade A sensação Que você tem É que está Tudo perdido Aquela sensação Que às vezes Eu tenho que Não vai dar jeito Não De hoje Eu não passo Senhor Mesmo que você Estivesse sentindo Uma dor no peito Uma angústia Uma tristeza Profunda Se entrega Ao Senhor Agora Eu estou falando Com você Filha Eu estou falando Com você Filho Que está aí Do outro lado E não tem A quem recorrer Que no fundo Não tem Vontade De nem De falar O que está sentindo O Senhor Te entende O Senhor Te acolhe E é o sangue De Jesus Que está correndo Em você Nas suas veias Você vai sentir Até um calor Interior Uma energia Dentro de você A presença De Deus É isso Um fogo ardente Tirando Com a mão Esse mal estar Levando embora Não faz muito tempo Que no livro De Eclesiástico Dizia Manda a tristeza Embora Manda a tristeza Profunda Embora Então eu quero Que você diga Vai embora Tristeza Tristeza profunda Apartai-vos de mim Porque eu tenho Deus Vai longe Porque eu tenho O Senhor Se alguém Da tua família Está doente Pense nessa Pessoa agora Traga essa Pessoa em Oração Esconda-a Guarde-a Nas santas chagas De nosso Senhor Jesus Pai Eu coloco Essas pessoas Nas chagas De teu Filho Amado E nosso Senhor Jesus Cristo Sinto em mim Crescer Sinto A coragem Para vencer Então eu oro Com unção Com poder Com autoridade Pai Em nome De Jesus Pai Pelo sangue De Jesus Pai Pela santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Eu tomo posse Da vitória E eu sinto Essa vitória Acontecendo em mim Agora Eu sinto Essa vitória Acontecendo em mim Agora Vamos divulgar As capelinhas Das santas chagas Se você as tem Continue Se não tem Se inscreva Para receber Eu vou por intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Escute esse testemunho de fé E eu convido você A ligar e contar 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 No dígito 2 Você deixa o seu testemunho Ou fala com os nossos Atendentes E torna-se um associado Eu vou trazer um mimo Para você Da casa de Nossa Senhora Em Éfeso Mas escute Meu nome é Iassi Eu sou de Fortaleza Eu acompanho Padre Reginaldo Pela TV Canal 27 Um abraço Canal 27 O meu testemunho é que eu fiz vários pedidos a São José dormindo e botei debaixo de São José Botei cada um, fiz sete pedidos e datei dia 3 do 7 de 2018 eu fiz sete pedidos Em um desses pedidos, o de número 5, eu numerei também Tinha um pedido de emprego para o meu irmão Edmar que já estava desempregado há mais de um ano E eu escrevi o pedido dele e pedi assim, São José dormindo Eu peço hoje desesperadamente o emprego para o meu irmão Edmar que está desempregado há mais de um ano E hoje, 1º de agosto, ele começou a trabalhar Nós estamos muito felizes e graça alcançada e graça testemunhada Padre Reginaldo, Senhor é uma bênção Iassi São José São José Filha, parabéns Olha que mulher de fé Ela pegou a imagem de São José dormindo, nosso padroeiro E colocou as intenções, sete intenções, datada e numerada E Deus atendeu a quinta intenção, que foi o trabalho do Edmar São José, rogai por nós São José, providenciai Nessa semana, nós estamos na Semana da Pátria, dia 7 é feriado Mas também estamos na Semana de Nossa Senhora da Luz Lembrando que é dia 8 que é feriado em Curitiba A programação começa às 15 horas Porque é um sábado, não tem missa ao meio dia Mas a missa será aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Às 3 horas da tarde Missa e coroação de Nossa Senhora Depois, um terço mariano Rezado pelo terço dos homens Procissão e às 18 horas Missa Solene Aqui o convite E nossa oração Nossa Senhora da Luz Trazei-nos a verdadeira luz Que é Jesus Nossa Senhora da Luz Rogai por nós Nossa Senhora da Luz Rogai por nós Aline, que a paz do Senhor esteja com você, Aline Amém, abençoa o Padre Deus a abençoe, filha Você fala de onde? Eu falo de Itaúna, Minas Gerais Itaúna? Um prazer falar com você Seja bem-vinda E como que você acompanha Itaúna, Aline? Pela rádio Santana FM Meu abraço a Santana FM E a todos Ao povo mineiro Em particular Itaúna Pois não, filha? Padre, eu queria contar Dois testemunhos rapidinho Por favor Soa todo ouvido O meu filho Teve um problema de saúde Em dezembro de 2013 E ele ficou 20 dias E os médicos não descobriam Que ele tinha Fazendo exame e tal E não achavam nada E a gente é muito devoto De São Sebastião E quando foi no dia 20 de janeiro Os médicos resolveram Abrir a barriga dele Pra ver o que ele tinha, né? Sim O apêndice estava supurado O intestino perfurado E a gente garrou Com São Sebastião Os médicos falavam Que só um milagre Ia salvar a vida dele E ele salvou, padre Meu filho hoje está com 16 anos E não tem nada Amém Cheio de saúde Louvado seja Deus, Aline Amém Isso aconteceu em 2013 Isso, ele operou em janeiro de 2014 No dia de São Sebastião 20 de janeiro Não por acaso Todo início de ano Eu faço a novena de São Sebastião Como é que chama teu filho? Chama Gustavo Filha, deixa eu fazer uma pergunta Você, ele sabe bem essa história Que ele é o milagre de Deus? Ele sabe Ele é muito devoto de São Sebastião Amém A gente vai muito à missa Na igreja de São Sebastião Ele sabe sim Porque quando acontecem essas graças A gente tem que deixar bem claro Que a pessoa é um milagre Porque um apêndice supurado Olha, é um milagre de Deus Isso Quer aproveitar, Aline Deixar alguém em oração, filha? Quero Eu posso contar um outro testemunho rapidinho ou não? Mas com o maior prazer É porque a minha irmã Queria muito a graça de ser mãe E não estava conseguindo, né? E o senhor rezando com uma moça no rádio Eu coloquei a mão na minha barriga E rezei a intenção dela Ainda brinquei com Deus Eu não quero ser a mim não Deus, porque eu já tenho três Eu quero ser a minha irmã E graças a Deus A graça veio Hoje ela é mãe Hoje ela tem dois filhos, padre Como é que é o nome da sua irmã? É Patrícia Patrícia Isso Como é que é o nome dos filhos? É Rafael, Gustavo e Júlia Os meus Tá certo Filha E o padre Eu quero pedir oração Porque a gente perdeu a nossa mãe Há pouco tempo Há muito recente Foi dia 3 de julho Meus sentimentos pela perda Obrigada, padre E a gente tá passando assim Um momento muito difícil mesmo Uma dor muito grande, sabe? Mas eu não me sinto nem no direito De reclamar Porque Deus é tão generoso com a gente, sabe? É tantas graças Que a gente nem sente no direito De questionar, sabe? É filha Eu e meu esposo Fomos convidados pra ser ministro da Eucaristia Há uma semana atrás E assim Então é só graça em cima de graça Entendi Na verdade Não é nem reclamar, né filha? É sentir a tristeza É sentir a perda Perda de mãe É uma dor muito dolorosa Mas que bom que você consegue perceber isso Que apesar de todo esse sofrimento Deus tem se manifestado Com muita consolação na sua vida Seja uma serva de Deus Como ministra e como ministro De forma obediente e fiel Que Deus abençoe Parabéns, Aline E reze por mim, Aline Um abraço Itaúna, Minas Gerais Rádio Santana FM 96,9 O diretor Alexandre Magno Martoni Bispo Dom José Carlos Souza Campos Da Diocese De Divinópolis Queridos filhos Eu quero dizer que Fique atento Nós estamos Propondo Dia 14 Exaltação da Santa Cruz Tanto que você pode vir Dia 14 Fica até dia 16 Olha que coisa boa Caravana Mas Porque dia 14 Tem exaltação da Santa Cruz Mas o que eu quero enfatizar Curitiba Região Metropolitana A pedido do senhor Arcebispo Dom Peruso Nós iremos fazer No dia 15 E eu abracei Com todo o coração Toda a alma Uma ação Todas as informações Já estão Divulgadas Em todas as mídias Inclusive você vai no Youtube E vai no site Será dia 15 A partir das 15 horas Uma ação Em favor da vida Contra o aborto É um ato ecumênico É uma caminhada Eu estarei junto Rezando Com o arcebispo Com pastores Porque na verdade A vida é um dom de Deus E eu quero aqui Chamar Conclamar Eu quero Dizer a você Você é a favor da vida Você vem comigo E nós vamos dizer isso Num grande ato Você vai dizer Mas por que é importante É assim Porque os filhos das trevas São ardilosos Nas suas movimentações Nós Precisamos Em nome da vida Nos posicionar No rádio Eu tenho feito Da minha forma Mas agora é hora De irmos para a rua E dizemos Somos a favor da vida Portanto dia 15 Conto com você Às 15 horas Mais informação Você acompanha Assim que termina o programa Vem toda a programação Pelo rádio Eles colocam a vinheta E depois Estamos fazendo Todo dia Toda a programação No rádio Toda a programação Na TV E espero por você Eu vou para o intervalo E eu volto com a leitura orante Da palavra de Deus Hoje Nós vamos Para Eclesiástico Capítulo 45 Versículo 23 O personagem de hoje Finéias Finéias Nunca ouvi falar Pois é Pega tua bíblia E volta comigo Queridos filhos e filhas Nós vamos Na palavra de Deus Eclesiástico 45 Versículo 23 Padre Eu nunca ouvi falar De Finéias Ou Finéias Como se quiser Mas como não tem acento Nós vamos falar Sem o acento Finéias Quem era ele? Vamos lá descobrir Mas Você Sabe que o mês de setembro É o mês das Santas Chagas Então Olha Minha alegria Em poder Mostrar o jornal Do evangelizador O alimento espiritual E traz na capa Aquele que é a razão Mês da Bíblia Mês das Santas Chagas Que vai culminar Com a festa das Santas Chagas Dia 29 Dia 30 de setembro Junto com esse jornal Vai Um mimo Também das Santas Chagas Para todos aqueles Que fizeram As suas colaborações O Boleto extra Que você ajudou A expansão Para você colocar Na porta Pode ser também Um porta-retrato Tem Ó Senhor das Santas Chagas Abençoar este lar Vai junto com esse jornal Já chegou? Espero que tenha gostado Do mimo E tenha gostado Do jornal Que vai A imagem das Santas Chagas Na capa E tem tanta coisa boa Gente Sobre a palavra de Deus Tem Do Papa Francisco Santa Teresinha Do Menino Jesus O Sínodo Dos Jovens Tanta coisa boa E a Santas Chagas Por excelência Uma devoção de fé E lembrando Que tem também O A novena do mês Bom Independente de qualquer coisa Vai recebendo Vai colocando O mimo Na sua casa Das Santas Chagas A Santas Chagas Abençoando A sua A minha A nossa casa Bíblia aberta Cartilha de oração A palavra do Senhor É bem firmada Ela é bálsamo Pra vida É alimento É esperança É promessa É aliança É corda Vamos A palavra de Deus Fineias Fineias Filho de Eleazar Foi o terceiro homem Mais famoso Depois de Moisés E Arão E Arão Quem foi Arão? Agora você foi Escutou ontem Irmão de Moisés Qual era A função De Arão Sacerdote De que tribo? De Levi Dos que não Tinham terra Porque a terra Era o próprio Deus Agora vamos Falar de Fineias Filho de Eleazar Nunca é demais Repetir Não se trata De contar a história Mas ver as virtudes Ele Temia Ao Senhor E era Completamente Fiel A Ele Começa A descrição Virtuosa Atenção Toca o sino Sacristão As virtudes Destes homens No Antigo Testamento Fineias Temia O Senhor E era Completamente Fiel A Ele Com o coração Cheio De uma coragem Fora do comum Oh meu Deus Como nós precisamos Ser Fineias Hoje Termos um coração Cheio De uma coragem Fora do comum Ele Fineias Ficou firme Quando os outros Apostataram E conseguiu o perdão Para o povo De Israel Foi uma ponte O povo O povo O povo Se apartou De Deus Fez apostasia Portanto Apostataram O que quer dizer Se apartaram De Deus Mas como Ele Se manteve Fiel Ele obteve O perdão Mas vamos Mas vamos voltar A virtude Não se trata Da história Mas da virtude Qual a virtude A ser destacada De Fineias Ele tinha Um coração Cheio De coragem Fora do comum Ele temia O Senhor E era Completamente Fiel A Ele Repita isso Escreva na sua Bíblia Escreva no seu Diário espiritual Eu quero ser Como Fineias Temia Temer o Senhor Ser completamente Fiel Ao meu Deus Senhor Dá-me Um coração Cheio De coragem Fora do comum E que eu Fique firme Mesmo Que os outros O abandonem Continuemos Versículo 24 Por isso Deus fez Uma aliança De amizade Com Ele E o pôs Como chefe Do santuário Do seu povo Afim de que Ele E os seus Descendentes Tivessem Sempre a honra De serem Grandes Sacerdotes Deus Fez aliança Com Davi Filho de Jessé Da tribo de Judá E em cada Geração Deus somente Um filho Direito De ser rei Mas o direito De ser sacerdote Passa para todos Os descendentes De Arão Que Ouvimos ontem Descendentes De Arão Que o Senhor Encha a mente De vocês De sabedoria Afim De que vocês Julguem o povo De Israel Com justiça Para que eles Sempre tenham Muita prosperidade Para que a fama Deles Nunca desapareça Palavra Do Senhor Graças a Deus Olha Ao que está Atribuído A prosperidade De um povo Muito chamou A atenção? Ah Sempre me chama Que os governantes Tenham Sabedoria Um povo Que tem Governantes Com sabedoria Prospera Se não há Prosperidade Para o povo É que os que Governam Não estão sendo Sábios Ainda mais No Brasil Onde um país Rico em tudo Culturalmente Naturalmente Potencialmente Só não há Prosperidade Porque falta Sabedoria E justiça Porque Aqueles que Governam E falo De modo Geral Com raras Exceções Mas há Governam Para si Mesmos Sabedoria Prosperidade Mas não é esse O ponto central É também Chegando agora As eleições Não tem como Não termos Uma consciência Política Não vou dizer A nem B Não vou dizer Vote em fulano Vote em ciclano Tanto que A própria Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil Através do Regional Sul 2 Fez uma cartilha Que eu vou mostrar A qualquer momento Aqui Uma cartilha Maravilhosa Fiz até um programa Como ter o voto Consciente Aqui está um aspecto Não é meu É da Bíblia Eclesiástico Se não há Prosperidade É porque Não está havendo Sabedoria Na governança Então temos Que colocar Não estou falando Pessoas inteligentes Estou falando Sábias Um sábio Não rouba Um sábio Não é corrupto Porque tem medo De Deus Tem medo Do braço De Deus Aqui não se Não estou medindo A sabedoria Pelo Canudo do diploma É a sabedoria Do temor De Deus Mas a parte Virtuosa Toca o sino Sacristão Repita comigo A oração Senhor Mais uma vez Eu quero ser Como Fineias Fineias Temer ao Senhor E ser completamente Fiel a Ele Dai-me um coração Cheio de uma coragem Fora do comum E fazei-me Ficar firme Mesmo Que os outros Cometam apostasia Se afastem de ti Amém Eu volto já Queridos filhos Se você quiser saber Quem foi Fineias Leia Números capítulo 25 Versículo 7 Seguintes Ontem Eu não falei Mas quem quiser Bom Eu sempre tenho aqui Vamos lá Moisés Foi Gênesis 49 Arão Gênesis 45 Lembra do Arão E Fineias Número 25 Versículo 7 O capítulo 25 De números Você vai entender Amanhã tem outro personagem Mas grava aqui A virtude de Fineias Temer o Senhor Ser completamente Fiel Completamente Fiel a Ele Um coração Cheio de Coragem Fora do comum Ele ficou firme E isso nós pedimos Dai-nos firmeza E isso os mártires De hoje tiveram E os santos De ontem tiveram Firmeza mesmo Quando os outros Abandonaram Lourdes Que a paz do Senhor Esteja com você Lourdes Lourdes Bom dia padre Deus abençoe Filha Bom dia Você fala de onde Lourdes Eu falo de Brasília DF São Sebastião Meu abraço Lourdes de Brasília DF São Sebastião E como que você me acompanha Filha Eu acompanho Pela Parabólica E pela Rádio Nova Aliança Meu abraço A você que me acompanha Pela Parabólica Deve acompanhar TV Evangelizar Não é? É Olha lá Então ela está me assistindo Um grande abraço Filha Assistindo para TV Evangelizar Lá também tem a Rádio Nova Aliança Padre João Firmino Pois não Lourdes Eu gostaria de dar um testemunho Padre Que maravilha Eu senti uma dor de cabeça Muito forte Fui para o médico duas vezes Tomei coquetel Injeção fortíssima E nada melhorava Melhorava o momento Quando estava na ação do remédio Quando passava Eu ficava muito mal Aí eu fui para a adoração Numa quinta-feira Quando eu venho de volta Eu lembrei da fitinha Que o senhor mandou para mim Das Santas Chagas Que tinha sido benta Pela luva do Padre Pio Lembro disso Foi o presente que eu trouxe Isso Foi o mesmo que o senhor trouxe Aí eu vim tão feliz para casa Com afeto tão grande Quando eu cheguei em casa Mandei marrar a fitinha No meu braço E até hoje Para a glória do Senhor Jesus Nunca mais senti essa dor de cabeça Padre Amém, querida Ô Lourdes Que testemunho Forte, minha filha Forte Até hoje eu me emociono Quando eu falo Dessa graça Que Deus me concedeu Forte a tua fé Forte a tua fé Filha E eu vou trazer Agora Em setembro Em outubro Agora em setembro Que eu estava mostrando Vocês vão receber O Jornal do Evangelizador Que a capa está linda Ô capa bonita Da Santas Chagas E vai junto Um porta-retrato Já que você é associado Você colocar no teu quarto Você colocar na tua sala E eu vou trazer Uma estampa Lá da casa De Nossa Senhora Que Nossa Senhora Viveu com Com João Lá de Éfeso E você vai também receber Que vai Te despertar Para a fé Quer deixar alguém Em oração Lourdes Quero Ai que benção Porque é mesmo No meu aniversário Ah é? Quando que é teu aniversário? É 27 de setembro Ô coisa boa Bem pertinho Da festa Da Santa Chagas Porque a festa Da Santa Chagas Hoje Esse mês Vai ser dia 29 Então Vou lembrar Do teu nome Na festa Da Santa Chagas Viu Lourdes Obrigado Eu quero deixar Em oração Pedir Pro cura e libertação Para mim Minha família Tá bom Mas diga os nomes Dos familiares Meu anjo É Lucileia Lucileia Peraí Lucileia Lucileia Leila Sebastião Que é meu esposo Tá bom E meu neto Jona Rafael E minha mãe Francisca de Assis E todos meus vizinhos E vizinhas Minhas comadres Todos Todos meus parentes Tá bom querida Levarei com grande alegria No altar do Senhor E Lourdes Reza por mim Tá bom Eu rezo padre Todo dia Por todos os sacerdotes Eu sou do apostolado Da oração Agora fico feliz Eu tenho um carinho Muito grande Pelo apostolado Da oração Parabéns E o filho Que Deus Obrigada Que Deus a abençoe Queridos filhos e filhas Feliz A paróquia Que tem o apostolado Da oração Eu sou fruto De muita oração Do apostolado Da oração Rafaela Bom dia Que a paz do Senhor Esteja com você Rafaela Amém Deus abençoe Você fala da onde? Eu falo da Lapa Paraná Opa Da Lapa Onde Bom Deixa você falar Como que você acompanha ali Que eu já conto Eu acompanho o Senhor Pela Rádio Legendária Que é a rádio da nossa cidade Também pela Rádio Evangelizar E às vezes também O Terço da Misericórdia Pelo aplicativo Então meu abraço Rafaela da Lapa Onde a Lapa Tem muita assistência Porque tem A Rádio Legendária FM 95,9 Tem a Rádio Evangelizar Que chega lá Que é a FM 90,9 E também Tem a TV Legendária Que transmite A TV Evangelizar Toca o sino Sacristão Meu grande abraço Ao Padre Selmo Suzec Que é um grande amigo Tenho um grande carinho Por ele Padre Selmo E aos sacerdotes Ali da Lapa Pois não, Rafaela? Padre Eu queria na verdade Testemunhar O milagre Que eu recebi Pois não Tem tantas outras graças Que a gente alcançou Há mais ou menos No ano de 2016 2017 Eu venho de presente De Natal Um diário oficial Diário espiritual Isso, espiritual Eu venho de presente Ele era bendito Inclusive Numa missa Que o senhor Ministrou E eu pegava água benta E eu ganhei E eu sempre carregava Comigo na minha bolsa Para onde eu fosse Para o trabalho Para a faculdade Para qualquer lugar No ano passado No dia 10 de agosto A gente teve uma notícia Não muito boa A gente recebeu a notícia Que meu irmão Ele estava trabalhando Ele trabalha com calhas Ele estava em cima De um telhado De um barracão Sim E a telha quebrou Ele saiu de 9 metros De altura Pela santechada Ele não Quando a gente recebeu a notícia Meu pai me ligou Em choque A gente recebeu a notícia Que a princípio Ele tinha falecido Nossa mãe E abandonei tudo Estava no meu trabalho Abandonei E coloquei E fui para o hospital E quando eu cheguei no hospital Mas eu parei com ele Uma situação assim Deporável Mas estava vivo Amém Amém A gente foi para o hospital De Campo Largo E lá a gente ouviu muitas coisas Nos médicos Ele fraturou todas as costelas Dos dois lados 9 metros Ele fraturou as costelas Teve uma perfidoração no pulmão Ele teve uma fratura no pescoço E a princípio Ele tinha tido uma fratura na coluna A qual ele não ia voltar mais a andar Padre filho sobrevivesse Misa de quase Era muito complicado Sim Cada dia que eu ia na UTI E visitava Era uma notícia ruim Sim Cada dia a situação piorava Sim Mas a gente nunca deixou Ele perdeu a fé Porque a gente acompanha O programa do senhor Há mais ou menos uns oito anos Certo E a princípio A cirurgia dele Ia sendo adiada Ia sendo adiada Ia sendo adiada E teve um dia Padre que a gente estava Ouvindo a Novena do senhor Eu não me recordo agora Qual que era a novena É E Era Eu ia pra UTI Na tarde A gente escutou a novena A gente abenveu a água É E eu levei Escondido Porque na UTI Não pode entrar com nada Tá Eu levei Escondido na UTI Uma garrafinha E eu passei pelo corpo inteiro Dele E o filho ia tomar Uma Um pouquinho de água Porque a princípio Eu não pedi ingerir nada Tá Tá E no outro dia Como a gente foi De volta Era a cirurgia dele Padre Eu e a minha mãe Tava Nendo lado de fora Acompanhando Esperando A cirurgia E eu abri O diário E me deparei Com a oração Da Nossa Senhora Do Lourdes Sim E comecei a orar Sim No final Padre O meu irmão Só fez a cirurgia Do braço Porque a coluna A cirurgia E a cirurgia Amém Nossa Senhora De Lourdes Não foi? Foi Louvado seja Deus E como ele está agora? Tá perfeito Padre Eu não tenho Com ela mesmo Louvado seja Trabalhar Pede para o sacristão Tocar o sino Rafaela Tocar o sino Sacristão Eu vou para o intervalo Eu tenho que respeitar As rádios irmãs Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Eu falava com a Rafaela Da Lapa Meu abraço A rádio legendária FM 95,9 Também a rádio Evangelizar 90,9 A TV legendária Que transmite Ao padre Selmo Suseck Mais uma vez Aos padres Da Lapa A Dom Celso Marquiori Que é o bispo De São José Dos Pinhais E queridos filhos E filhas Ela contava De um grande milagre Do irmão dela Que caiu De nove metros E ela abriu O diário espiritual E se Deparou Por isso que eu gosto Sempre frases Dos santos E da Bíblia Tem que ser Porque Inspira E sempre tem uma oração E a oração Era de Nossa Senhora De Lourdes E ele foi curado Claro Nossa Senhora De Lourdes Padroeira Dos enfermos Filhos queridos Filhos queridos Hoje é aniversário Da Rádio Difusora M1490 De São Jorge Do Oeste Paraná Rádio Jangadeira FM 87,5 De Crato Ceará Já falei Do dia 15 Mas eu quero lembrar Que dia 22 De setembro Estarei em São Paulo Às 3 horas da tarde Na Catedral da Sé Celebrando com o povo De lá Numa missa Em comemoração Ao dia do rádio Da Rádio Nativa FM Filhos queridos Vamos à oração Vamos à novena Hoje é oitavo dia Da exaltação Da Santa Cruz Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Senhor Jesus Por Tuas chagas Fomos curados Por Tua Cruz Fomos libertados Jesus Nesta terça-feira Que rezamos pelos doentes Como os doentes Sabemos que levaste Em seu próprio corpo Os nossos pecados Nossos pecados Foram levados Ao madeiro Afim De que morrêssemos Para os pecados E vivêssemos Para a graça Para a justiça Por Suas chagas Fomos curados Ó Jesus Em cujos ombros Foram abertas Feridas Por causa Do peso Da cruz Feridas causadas Pelo madeiro E pelos nossos pecados Se a cruz Pesar Seja nosso Serimeu Se a cruz Pesar E eu cair Ajude-me A levantar Que a tua cruz Seja A minha salvação Ó Santa Cruz Bendita Onde a humanidade Foi redimida E o filho do homem Teve suas mãos Transpassadas E seu peito Aberto De onde jorrou Água E sangue Ó Santa Cruz Instrumento De morte De castigo Mas que pelo sangue Redentor Tornou-se Sinal De nossa salvação Jesus Na tua cruz Coloca A minha cruz Qual a cruz Que você quer colocar Na cruz De Jesus Oitavo dia Salve a cruz Doce esperança Concede aos réus Remissão Dá-nos o fruto Da graça Que floresceu Na paixão Louvor a vós Ó trindade Fonte de todo Perdão Aos que na cruz Foram salvos Dai a celeste Mansão Jesus Dai-nos a graça De viver os frutos Da tua redenção Jesus Dai-nos a graça De viver os frutos Da tua redenção Jesus Dai-nos a graça De viver os frutos Da tua redenção Vamos juntos Colocar os infernos Estende a tua mão E toca Jesus Põe a tua mão E cura Peço a tua graça Nós escutamos Muitos testemunhos Hoje Hoje foi o dia De muitos testemunhos Clamo por teu poder Mas e você Que está em casa Peço a tua graça Está confiante Confiante Nessa ação De Deus Nessa graça Do Senhor Nós começamos Rezando Clamando Pedindo Suplicando Mas você sente Que algo dentro De você mudou É preciso Fio A presença De Jesus Transforma A presença De Jesus Renova Então Senhor Deus Estende a tua mão Sobre os doentes Sobre aqueles Que estão perto Dos enfermos Os cuidadores Pedimos Senhor Abençoai Aqueles que estão Com dor Como nos disse A filha de Deus Lá de Brasília Abençoai E santificai Os remédios A roupa Dos enfermos As fotos De família Estende a tua mão Senhor Naqueles que estão Com a tristeza Profunda Naqueles que estão Abatidos Por alguma razão E eu convido você Depois da benção A tomar Desta água A aspergir A água Como a filha de Deus A Rafaela Contava da Lapa Foi na UTI Você vai dizer Foi a água Foi a fé Não importa Foram as duas coisas Uma puxa a outra Então ó Deus Pelas santas chagas E pelos méritos Das chagas De Jesus Abençoai E santificai A água Que será tomada Aspergida Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fique atento agora No rádio Na TV A programação Do dia 15 de Setembro Sobre a nossa Manifestação Evangelizar É preciso É preciso A CIDADE NO BRASIL